Quinta-feira, 22 de agosto de 2019, está começando o Bom Dia Produtor de hoje. E a gente já começa falando de oportunidades de negócio, para você que está ligado aqui na programação. Você tem aí imagens da oferta que você confere hoje, às 8 horas da noite, pelo canal do Boi, leilão Top 100, direto da Expo Genética, em Uberaba, Minas Gerais. Serão ofertados fêmeas de alta performance, touros para repasse, embriões e aspirações. Tudo isso com realização da Central Leilões. E aí, como é que começou o seu dia? Começou bem? Eu espero que seja abençoadíssimo por Deus a sua quinta-feira. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha, que a gente segue até as 8h30 da manhã, juntos aqui no canal do Boi, ao vivo com o Bom Dia Produtor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do algodão em pluma. O Brasil é o segundo maior exportador do produto. E você vai ver também. Conab divulga levantamento da safra de açúcar. Você vai conhecer todo o sistema produtivo da Fazenda Boa Esperança e Santa Carne, que integra lavoura e pecuária. Muito mais, agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a peixarada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem grado pra campear São 7 horas e 6 minutos, horário oficial de Brasília. A gente está começando o Bom Dia Produtor de hoje, fazendo aquela tradicional viagem que a gente sempre abre as edições do programa aqui. Vamos até a capital federal, vamos saber o que é destaque no dia de hoje lá em Brasília. As informações com o Saulo Lopes. Muito bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Nós estamos aqui, muito próximo aqui à sala das 25 comissões da Câmara dos Deputados, onde as emendas são votadas, onde os textos de destaque são feitos. Viemos aqui hoje lembrar pra vocês que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, faz o segundo levantamento da safra de açúcar do BN 2019-2020. É a previsão da safra que se encerra no ano que vem. No primeiro levantamento, a safra estava em torno de 615 milhões de toneladas, com o Sudeste liderando com folga, com mais de metade disso, com 392 milhões de toneladas. Nós vamos acompanhar e vamos divulgar pra vocês, ainda hoje, de Brasília, Saulo Lopes. Bom, e após iniciar a semana sem muitas alterações, as cotações do boi gordo começaram a reagir no estado de São Paulo. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria com Iberville e Neto. Nós temos observado gradativamente o mercado mais firme. Hoje houve valorização da referência em São Paulo, houve um ajuste positivo. As programações de abate atendem em torno de quatro dias, elas não estão alongadas. Houve frigoríficos que vinham testando o mercado, aumentando um pouco suas ofertas de compra. E isso ilustra o que nós vínhamos dizendo de um cenário mais firme. A demanda de segunda quinzena tem sido limitante de valorizações mais fortes, mas a proximidade da virada de mês já traz novamente a expectativa de alguma melhoria, com os frigoríficos precisando de mais gado pra abastecer os estoques do varejo e assim por diante. Aquela sazonalidade que não faz milagre, mas tem ajudado no começo de cada mês. E gradativamente nós avançamos na segunda metade do ano, que tipicamente é de consumo um pouco melhor. A gente segue falando da cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria, fazendo um giro por todas as praças do Brasil, pelas regiões do Brasil. Lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Vamos lá, a gente começa aqui pela região sudeste. Hoje, adentrando na sua tela aí o mapa dos valores da região sudeste, que apresentou alta de R$ 1,00 em Barretos e Arassatuba, no interior do estado de São Paulo, e alta também de R$ 0,50 no norte de Minas Gerais. Vamos para a região sul agora, que também apresentou alta, alta de R$ 0,05 no quilo pago em Pelotas e Oeste do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, alta de R$ 0,50 em Dourados e Três Lagoas, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Ainda falando de centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, alta de R$ 0,50 no norte do estado. Vamos agora para o nordeste, altas de R$ 1,00 no sul da Bahia e também no Maranhão. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, que segue sem alterações de preços por lá. Cotações do Bezerro. Oferecimento SEVA. Juntos além da saúde animal. Bom, vamos saber agora como fechou a cotação do Bezerro, né, Lori, ontem. A apuração também da Escote Consultoria. A apuração também da Escote Consultoria. A apuração também da Escote Consultoria. Os produtores de soja do Mato Grosso estão aproveitando o momento do vazio sanitário, período de três meses em que é proibido manter vivas as plantas da cultura na lavoura para preparar a fazenda para a próxima safra. E quem acompanhou tudo isso é o Valdir Pacheco, lá na Fazenda Boa Esperança, em Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, e nos traz as informações. A Fazenda Esperança, localizada em Santa Carmen, explora as atividades agrícolas e pecuária de forma integrada, em rotação ou sucessão, na mesma área e em épocas diferentes, aumentando a eficiência no uso dos recursos naturais, com menor impacto sobre o meio ambiente. O sistema ILP, Integração Lavoura e Pecuária, é uma alternativa viável que contribui na adoção de boas práticas agropecuárias e no aumento na eficiência com o uso de máquinas, equipamentos e mão de obra. Nesse período de entre-safra, o produtor, em volta do ex, está preparando o solo para dar início à nova safra de soja 2019 e 2020. Então, a gente faz a distribuição de calcário de acordo com a análise de solo. Então, faz a pé de 1.500 quilos, 2.000 quilos, 2.500, aí é na taxa variável, aí a máquina está preparada para isso, insere o mapa pré-efeito e aí ela distribui de acordo com o que está no mapa. E nessa época agora, como tem muito vento, então não consegue trabalhar de dia, então a gente trabalha nas horas à noite, daí quando o vento cessa, aí distribui o calcário e já passa a niveladora em cima para fazer a incorporação para, no outro dia, o vento não carregar o calcário embora. O produtor realiza duas segundas safras, priorizando o plantio de milho após a soja e a braquiária para fazer o boi safrinho. Primeira soja colhida, primeira parcela, a gente faz milho como segunda safra. Na segunda parte, aí eu faço o capim, para botar o gado no tempo da seca e no terceiro, daí faz as culturas que não vão ser aproveitadas, que só faz palhada. É capim, milheto, crotalária, faço um mix das três culturas junto, para formar palhada para fazer o plantio depois, para controlar o nematóide e também para dar uma melhorada no solo, com matéria orgânica. Esse ano nós vamos plantar milho nessa área aqui, na próxima safra, depois da soja, vai ser milho. Então vou mudando de lugar conforme como eu tenho água distribuída na fazenda, eu vou mudando a área de pecuária, nem sempre todos os anos no mesmo lugar. faz dois, três anos seguidos, daí muda, vai para outro lugar, aí muda o milho, faz uma rotação de culturas. Com o melhoramento genético, é impressionante o ganho de peso dos animais jovens de 12 a 14 meses. O produtor trabalha com cria, recria e engorda, e nesse período são 820 cabeças confinadas. A sua dieta no confinamento são 57% de volumoso e 47% de grãos entre soja, milho e minerais. É verdade, a gente está apurando, mexendo no melhoramento genético, no Nelore e também escolhendo os melhores reprodutores de cruzamento industrial. A berdinha, aqui eu usei alguma coisa de brangos também, nas vacas F1, foi inseminado com brangos. E o próprio Nelore, a gente já está com o Nelore bem apurado, se quisesse tirar animais para reprodução, não passaria vergonha em muitos plantéis, daria para inserir esses animais. De Santa Carme, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Ele está presente em praticamente todos os estados brasileiros e deixou de ser utilizado apenas para o serviço nas propriedades rurais. Com mais de 84 mil animais registrados, o cavalo crioulo é hoje um grande negócio. Prestes a iniciar mais uma prova do freio de ouro neste sábado durante a Expo Inter, a repórter Annelise Nicolotti conversou com o técnico da ABCCC, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo, e fala um pouco mais para a gente sobre a importância do cavalo crioulo dentro das fazendas. Eu converso agora com o Roger, ele que é técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Hoje a gente está numa propriedade, aqui na Estância da Gruta, que o trabalho do cavalo crioulo é muito importante para a atividade geral da fazenda. Como é que é isso? A Estância da Gruta sintetiza o que é realmente a raça crioula, ou seja, ela produz animais para o trabalho da estância, buscando a melhor qualidade possível dentro das condições da estância. Se trabalha com animais da raça crioula, os animais trabalham num regime a campo, e dentro disso a estância trabalha com as melhores genéticas da raça crioula, inserindo essas genéticas no trabalho de campo. O que a gente tem visto de animais, especificamente falando do Rio Grande do Sul, nesses anos todos em que se trabalha com a raça? A raça crioula vem se expandindo para todo o Brasil. Ela é oriunda do nosso Cone Sul, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, e ela está se expandindo, ela está subindo o Brasil hoje, de acordo com suas qualidades funcionais e a seleção que os criadores vêm fazendo, desde o trabalho de campo até a seleção de pistas, a seleção de provas, possibilitou a produção de um animal que é capaz de fazer outras atividades, como rédeas, como N atividades vaquejadas, laço cumprido, N atividades de outros esportes que o cavalo consegue desempenhar com louvor e com competitividade grande, inclusive tem saído cavalos para os Estados Unidos correr provas de rédeas em todo o mundo, vamos dizer assim. A gente inclusive tem uma prova importante que acontece agora junto com a Expo Inter, né? Exatamente, começa o freio de ouro, que é a prova seletiva entre freio de ouro, morfologia da Expo Inter e marcha de resistência, são os três pilares da seleção da raça crioula, são os três eventos de nível A, dois deles acontecem agora junto com a Expo Inter, que é a morfologia e o freio de ouro. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações e só aqui na estância da gruta são mais de 180 animais da raça crioula. A abertura oficial do freio de ouro é neste sábado à 1h30 da tarde, a partir das 13h30 no Parque Assis Brasil em Esteio e contará com o desfile temático mostrando a história do cavalo crioulo no Rio Grande do Sul, quando os primeiros animais foram trazidos por padres jesuítas. As provas do freio de ouro seguem no domingo e também na segunda-feira. Bom, é hora da gente dar a primeira parada aqui no Bom Dia Produtor e abrir também o canal para a sua participação através do WhatsApp 99863001. Eu saio para o intervalo lembrando você que hoje, às 8 horas da noite, aqui pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão Top 100 dentro da Expo Genética em Uberaba, Minas Gerais. Oferta de fêmeas de alta performance, touros para repasse, embriões e aspirações, tudo isso com realização da Central Leilões. Eu volto já. A indústria do algodão busca por quatro qualidades principais na hora de repor seus estoques. Saiba quais são essas características na entrevista que a jornalista Sara Kirchhoff fez em São Paulo com o classificador de algodão Walter Amakua. Com uma safra recorde de algodão, a expectativa, claro, natural do mercado é que os preços baixem. Quem comemora sempre nessas horas é a indústria. Só que muito mais do que preços baixos, a indústria preza também pela qualidade do algodão. Walter, eu vou começar te perguntando então quais características que o algodão deve ter para a indústria. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista. Olha, nossos produtores brasileiros são autossuficientes para abastecer tanto o mercado interno e o mercado externo. Os produtores têm toda essa tecnologia que é perante a necessidade de uma indústria interna e os nossos clientes lá fora. As principais características necessárias para a indústria local, são quatro pontos. Tamanho da fibra, a resistência, o micro e índice de fibras curta. Esses são as principais características de uma indústria para você ter uma boa qualidade no fio penteado. Em partes você falou que o Brasil é autossuficiente, tanto interna quanto externamente. E o Brasil agora nos últimos tempos inclusive desbancou a Índia. A gente passou na frente da Índia, se tornando, tornando o Brasil o segundo maior exportador de algodão no mundo. A gente está atrás só dos Estados Unidos. Isso não causa um desabastecimento no mercado interno? Como é que fica? Não. Isso no mercado interno não acaba desabastecendo porque o consumo brasileiro está em torno de 650 a 700 mil toneladas. Walter, e a cadeia do algodão é considerada uma das mais organizadas do agronegócio brasileiro. Inclusive todas as pontas desse elo fazem parte da Câmara Setorial do Algodão aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Qual é a importância da indústria participar também desses encontros, dessa troca? Essa importância de uma indústria participar da Câmara Setorial é dar sua opinião também para que o conjunto em todo fica esclarecido, a necessidade de uma indústria no mercado interno ir apresentando as suas necessidades perante os nossos colegas de trabalho. Isso faz que o conjunto em conjunto, a cadeia do algodão cresça cada vez mais. Perfeito, Walter. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco em Volte Sempre. Muito obrigado. Esse foi então o Walter Amaoca, ele que é classificador de algodão e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Bom, vou só me corrigir aqui então. Eu, Walter Amaoca e não Amacoa, como eu disse. Na edição de hoje do quadro Bezerro de Peso, você vai acompanhar uma reportagem do Valdir Pacheco lá no Mato Grosso, falando sobre um case de sucesso no combate e prevenção da coxidiose. Acompanhe. A Fazenda Vitória fica na linha Castanheira no noroeste de Mato Grosso. A Caiado Fraga Pecuária trabalha com melhoramento genético desde 1985, selecionando as raças cimental, Guzerá e Nelore, sendo um dos mais tradicionais criatórios do Brasil. São 3.500 cabeças em 2.100 hectares de área. O foco de trabalho da fazenda está no melhoramento genético. A família Caiado Fraga foi responsável por trazer a raça cimental para o Brasil. A história da raça cimental e da família Caiado Fraga é uma história que junta. Faz mais de 100 anos que a nossa família vem desenvolvendo o trabalho na raça cimental desde o Espírito Santo e agora nós estamos com o rebanho cimental aqui no estado do Mato Grosso. É um trabalho que começou com o meu tataravô e foi dando continuidade, meu avô, meu pai e hoje nós estamos aqui no Mato Grosso dando continuidade a esse trabalho de seleção da raça cimental. Nos últimos anos, a fazenda tinha o problema do curso negro nos bezerros. O uso do Baicox começou no ano passado e hoje é feito em todos os bezerros de forma preventiva. Quando a fazenda sofria com a coxidiose, os animais apresentavam diarreia e para combater a doença foi realizado simultaneamente o tratamento do umbigo, a vermifugação e a tatuagem de identificação. Nós tínhamos problemas aqui de curso, né, de diarreia e nós corrigimos com a utilização do Baicox. Já faz quase um ano que nós estamos utilizando esse produto e vem dando resultado significativo no nosso manejo de cria. O impacto foi positivo e resultou em animais mais fortes e sadios com a diminuição na mortalidade de bezerros. O representante na região conta como resolveu o problema da fazenda. O Alexandre procurou a gente na loja comentando que estava com problema de diarreia na fazenda e a gente procurou a Bayer que estava tendo um produto inovador no mercado, era lançamento e a gente iniciou esse trabalho com ele aqui. Antigamente eles tinham feito os injetáveis e não estava tendo resultado, a gente iniciou o trabalho com o Baicox. A prevenção é a melhor solução para o desempenho animal? 5% desses animais apresentam sintomas da diarreia de sangue, causado pela coxidiose. 95% é subclínico, ou seja, não apresenta nenhum sintoma aparente e é onde o pecuarista não enxerga o prejuízo. O exemplo que o Alexandre deu, ele está tendo mais quilos na desmama, então você tendo um intestino saudável, um intestino protegido até um ano de idade, o animal consequentemente vai ter uma conversão alimentar melhor, um ganho de peso melhor e menor gasto com medicamentos, usando o produto certo com o retorno esperado. A fazenda considera o Baicox indispensável para o manejo de cria. O resultado é quase que imediato, nós já observamos a qualidade da bezerrada, a bezerrada fica mais forte, a incidência de diarreia vai a zero e o Baicox, eu indico, é um bom produto e tem contribuído muito na nossa fazenda. O leilão na Viraí Camparino fecha mais uma vez a expo genética com a transmissão do Canal do Boi direto da Leilopec em Uberaba. No domingo, a partir da uma da tarde, esses dois criatórios referência em seleção de Nelore no Brasil, ofertam 200 touros com a mais alta avaliação, grande parte deles para repasse e até para central de sêmen. O repórter Daniel de Paula e cinegrafista Gerson Oliveira mostra um pouco do que vem de Cáceres da seleção do seu Zé Humberto Vilela Martins nessa reportagem do quadro Grandes Criatórios. O jeitão simples, o olhar cirúrgico, a tecnologia como aliada e aliados com a calibragem necessária para tornar um pouco mais fácil o planejamento de safras melhoradas, de touros melhoradores, como os que estão no leilão na Viraí Camparino deste 25 de agosto, fechando a expo genética. Assim, José Humberto Vilela Martins cumpre seus objetivos em pecuária há mais de 50 anos. O que eu exijo mesmo na raça Nelore é carne, é rendimento de carcaça. E eu tento buscar o boi do máximo possível de rendimento dentro da raça Nelore. Eu sempre falo, eu entendo pouco de número, de racial, mas de corte eu entendo. Então, eu acho que o Nelore, como sendo uma raça produtora de carne, eu busco a carne nele, você entende? Eu não busco muitas outras coisas não. Até porque o resto ele já tem, já que escolhe no olho e na ciência cada acasalamento para mães de animais também jovens do Nelore ou do Mocho, com números bem acima da média dos melhores rebanhos de programas como o da ANCP para todas as características. E que em cada fase da vida atende às exigências do mercado, mas sobretudo as de seu Zé Humberto. Por trás dessa marca Camparino tem um golear exigente de um selecionador nato. Então, a soma dessas características que formam realmente uma safra com equilíbrio entre genética e a visão então do seu Zé Humberto, que é um produtor de carne. É uma safra que vem sendo construída e planejada há mais de 40 anos de trabalho que está por trás dela. E ao mesmo tempo é a confiança que nós temos que esse material genético vai produzir melhor em qualquer rebanho que ele for trabalhado. Isso que você está vendo agora não é um exercício de futurologia. Essa imagem tem um ano, exatamente um ano. Porque esses bezerros acabaram de sair de uma desmama especial que o Zé Humberto, o Vilela Martins e a equipe dele prepararam aqui na Camparino para selecionar os animais que serão vendidos na expogenética. Esse exercício ficou fácil da gente trazer para uma temporada depois, já que eles já estão prontos. Desses garrotes extraordinários que estão sendo recriados a pasto com alguma suplementação, eles se tornaram esse tipo de reprodutor. Esses baita bichões que a fazenda antecipa em um ano, pois já passam dos 740 quilos com 40 centímetros de CE, mesmo ainda com 22 meses. Com tudo aquilo que seu Zé gosta de oferecer. Costela, profundidade, carne. E que a equipe sabe conduzir graças à absorção dessa vivência que Zé Humberto e a família, hoje trabalhando unida, sabem compartilhar. A convivência com ele durante esses mais de 23 anos ajudou muito a calibrar os olhos de você. A ajuda, né? Ainda mais o professorzão aí, ele tem um filho também que é bom no treino, né? Então, foi o nosso professor. E a gente faz de tudo para ajudar um pouquinho que dá conta, né? E a exigência é desde quando o bezerro começa a nascer, para a gente olhar e ir passando as notícias, né? Se está dando certo ou não está. Aquele que não dá certo, nós já vamos parar por aqui e caçar outra coisa nova. Conforme a informação que é passada, eu estou vendo um animal. Não precisa ir lá ver para cá. Eu sei o que é. O olho deles bate com o meu, que nós trabalhamos juntos, em conjunto, em harmonia boa, que aqui há vários anos começaram do zero aqui. Então, o olho deles é o olho meu. A gente toca a mesma música aqui. E num ritmo que o mercado aceita quando entende que dos 100 touros à venda, tudo é destaque. Tanto que alguns deles, as centrais, foram buscar mesmo antes deles saírem da fazenda. A Camparino teve sete touros contratados nessa safra pelas centrais de inseminação. Fruto, lógico, de um trabalho que vem sendo bem conduzido. Porque a cada safra você vai identificar indivíduos superiores que precisam ser multiplicados por uma central de inseminação. O melhoramento genético, para mim, ele é infinito. Eu já estou com uma idade até razoável, mas eu todos os dias eu quero mais. E com isso eu acho que cada ano nós estamos caminhando um pouco, né? Hora então de caminhar mais um pouco para o fechamento da Expo Genética 2019 com o leilão Naviraí Camparino deste 25 de agosto, uma da tarde, pelo Canal do Boi. Bom, lembrando que nós temos um material bem extenso para desenhar direitinho o que é esse conceito de seleção da Camparino e também da Naviraí. É só ficar ligado na nossa programação que até o dia do leilão vamos mostrar tudinho aqui para você no Canal do Boi. Bom, eu vou para o intervalo comercial. Lembrando a você que se você não participou ainda dá tempo. 99863001 é o seu canal direto de comunicação com a gente aqui. E lembro também que hoje, às 8 horas da noite, pelo Canal do Boi, você vai conferir o leilão Top 100 dentro da Expo Genética, direto de Uberaba, Minas Gerais. Oferta de fêmeas de alta performance, touros para repasse, embriões e aspiração. A realização é da Central Leilões. São 7 horas e 32 minutos. A parada é rapidinho. Não sai daí não que já já estou de volta. Semana já se encaminhando para a reta final. E eu lembro você que no sábado, a partir das 2 horas da tarde, pelo Canal do Boi, tem o 13º Leilão de Touros Colonial. Direto do Tatersal Rubico Carvalho, em Uberaba, Minas Gerais, com realização da Central Leilões. Serão ofertados ao mercado 200 touros geneticamente superiores. Eu te convido para conhecer mais detalhes no quadro Grandes Criatórios. Acompanhe. Colonial Agropecuária, Janaúba, Minas Gerais. Marca Call, pioneirismo, vanguarda e coerência. Edição comemorativa. Ao completar 50 anos de seleção, a Marca Call entra para a história como a maior difusora de material genético da raça Nelore do país na atualidade. Com a conquista de melhores resultados em desempenho produtivo, habilidade materna, fertilidade, precocidade reprodutiva, acabamento de carcaça e melhoramento genético da raça. O trabalho desenvolvido pela Colonial nesse cinquentenário demonstra coerência e consistência no melhoramento genético a pasto, com touros líderes nas avaliações genéticas no programa ANCP-USP, PMGZ-ABCZ e outros importantes sumários do país. 63 touros em coleta nas principais centrais de inseminação artificial, provados nos mais importantes sumários brasileiros, com mais de 2 milhões de doses de sêmen comercializadas. Mais de 50 mil animais Marca Call registrados na ABCZ. 36 anos realizando avaliação genética de seus produtos, utilizando as DEPs como ferramenta de seleção. 26 anos de acasalamento superprecoce de fêmeas de 12 a 14 meses de idade, com a multiplicação da precocidade sexual através de FIV. 33 anos de uso de transferência de embrião e FIV na seleção. Pioneirismo desde 1986. 43 anos fazendo estação de monta curta de 90 dias para vacas e 60 para novilhas. Esta é a genética disponível no 13º Leilão Touros Colonial. Dia 24 de agosto, sábado, às 13 horas, durante a Expo Genética 2019. Oferta de 180 animais, com a venda especial de touros de central e de repasse para a seleção de Nelore P.O. 13º Leilão Touros Colonial. O melhor dos 50 anos de seleção da genética líder dos sumários do Brasil. Você vai acompanhar agora mais uma reportagem especial sobre a suplementação alimentar do bricfeno. Um volumoso compactado que auxilia no ganho de peso do rebanho. Confira as informações com o repórter Vinícius Souza. Tudo começa na lavoura de produção de sementes. A palhada, que seria destinada à queima na renovação das pastagens, recebe um novo destino. Foi aí que o Gilberto, idealizador da Bricfeno, procurou o Douglas da Semensol, uma fábrica de sementes para fornecer a matéria-prima do seu trabalho. A Bricfeno, ela propôs para a gente, está retirando esse material em fardos e levando até a sua sede para desenvolver um produto que vocês mesmo conhecem e sabem os benefícios que isso pode gerar na pecuária de leite e de corte. Os fardos de feno chegam na fábrica da Bricfeno o tempo inteiro. Cada um tem cerca de 400 quilos e rende até 10 sacos do produto. O feno, ele perdeu digestibilidade e quando ele passa no processo lá da máquina, ele vai a 150 graus. Nesse processo ele faz duas coisas, ele esteriliza, não deixa ter toxinas e contaminantes e traz de novo a digestibilidade para o capim. Todo o processo funciona da seguinte maneira. Com a chegada do caminhão, a variedade de capim que está sendo trazida é analisada e indicada para uma das pilhas de armazenagem. Após isso, ela é retirada pelo manipulador telescópio e levado para a esteira, onde o fardo será desmanchado, processado, aspirado e separado dos contaminantes. A fibra é levada para um depósito que alimenta as briquetadeiras e passa pelo processo de briquetagem a 150 graus. Por fim, é ensacado e distribuído aos consumidores. A coroados é um criatório que se tornou referência em Senepal e Nelore, no norte de Mato Grosso. E no sábado, às duas da tarde, pelo AgroCanal, tem o segundo leilão genética coroados na origem, com realização da Ricardo Nicolau. Confira mais detalhes na reportagem do Daniel de Paula, com imagens do cinegrafista Gerson Oliveira. Ele experimentou o Senepal, ganhou mais com o meio-sangue, virou selecionador e se tornou referência até montar o segundo leilão genética coroados na origem, que o AgroCanal mostra dia 24 de agosto, com venda de 150 touros Senepal e Nelore. Jorge Basílio usou o sêmen de Senepal em 2004 e os bezerros de cruzamento, que ele abateu mais cedo e com maior valor, levaram à compra de doadoras em 2007. Multiplicou através de FIVI e TE, material genético que técnicos que o assessoram e programas como o GenePlus indicam, e passou a ser fornecedor de genética na região de Juína e Castanheira. O Senepal é a raça que veio para transformar a pecuária do Brasil, né? É um bezerro mais precoce, mais pesado, as fêmeas muito precoces também para a precocidade sexual, emprenha mais cedo. Uns animais muito dócil, né? Assim, muito manso, fácil de manejar. Ambigo corrigido, boa musculatura, prumos e também é um animal que está aqui. Nós estamos num clima aqui do Mato Grosso, o sol está quente e o animal está aí, resistente, parasita, resistente ao calor, um boi de alta libido, um reprodutor para 40 vacas. Está aí o touro para fazer cruzamento a pasto, com baixo custo, ele não precisa fazer nada, ele só coloca um touro, ele vai ter uma rentabilidade maior porque ele vai produzir um bezerro mais pesado. Quem já usa o Senepal como um cruzamento industrial a pasto, ele só vem agregar. E com valorização dos produtos do Senepal, dos filhos dessa cruza com Nelore e com Angus também, só tem a gerar renda para o produtor. De renda essa família entende, porque vive de pecuária desde que inaugurou um rebanho Nelore no ano 2000 com o mesmo rigor para reforçar base de plantel para seus planos comerciais de cruzamento, que envolvem, além do Senepal, também o Wagyu, que preenchem a grife de carne da família. Se não existisse o Nelore, aí seria impossível fazer os cruzamentos, melhorar a genética, porque através do Nelore é que você faz o cruzamento e com a heterose, aí que você vai ter o ganho de peso, a precocidade. Então, Nelore é a raça mãe de todas, para poder fazer todos os outros projetos que a gente precisa fazer. A gente, dentro do Nelore, assim como no Senepal, no Wagyu e em todas as outras raças que a gente tem, puro, tem o critério de avaliação, avaliação de carcaça pela DGT, tem o programa Geneplus da Embapa. Recentemente, a gente coletou amostras de pelos dos Nelore, do plantel inteiro, mandou para o Geneplus, eles fizeram genotipagem desses animais, de todas as matrizes, os touros do plantel inteiro, da Coroados. Então, assim, prima por qualidade e excelência em tudo que a gente faz. Olha que curioso está acontecendo aqui na Fazenda Coroados, onde o Sr. Jorge Basílio começou com o pecuário no final da década de 80. Está passando aqui o Nelore, que foi a primeira seleção da Coroados, já perto do ano 2000. Aqui atrás está o Senepal, que foi o que tornou a Coroados mais conhecida nacionalmente, pelo volume de negócios que essa raça proporcionou. E as duas raças estão nesta segunda edição do leilão Na Origem, que a família Basílio faz para trazer as pessoas buscando genética exatamente onde ela é criada. É muito bom isso Na Origem, porque Na Origem é onde produz, onde se faz os animais. O pessoal gosta muito porque ele vai lá ver na origem, onde originou os animais. Então, é um dia descontraído, diferente de uma cidade que é muito tumultuada e tal, lá é mais calmo, o pessoal pode descontrair, conversar, trocar ideia com os amigos. Então, assim, é um dia diferente e com uma genética de boa qualidade. Para quem gosta de um produto bom e que quer melhorar o seu rebanho, é lá que estão os animais. Um dia que começa com a palestra do especialista em Senepal, Júnior Fernandes, e vai até a venda de 150 reprodutores, 40 Nelore e 110 Senepal, o taurino que conquistou o país. É um animal diferenciado com a carne nobre. Tem marmoreia e maciez, já vendemos carnes de vaguio, e futuramente, no futuro breve, vamos vender a carne do Senepal também. Essa carne será o prato principal do almoço no dia de campo, que termina com o segundo leilão genética Coroados Na Origem, dia 24, 1 da tarde, direto da Fazenda Vitória Régia, em Castanheira, pelo Agrocanal. Vale lembrar que os touros, tanto Nelore quanto Senepal, estão com média de dois anos, beirando aí os 700 quilos de peso médio e 40 centímetros de ICE, de circunferência escrotal. A transmissão desse evento começa, na verdade, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, já que vamos mostrar, na íntegra, pelo Agrocanal, a palestra do Júnior Fernandes sobre seleção de Senepal e PMGS, o programa de melhoramento da Associação Nacional, que rege os criatórios, tanto, inclusive, os da Coroados. Depois, tem o leilão, a partir das duas da tarde, pelo Agrocanal, com a organização da Ricardo Nicolau Leilões. Fica ligado aqui para você não perder a oportunidade de fazer bons negócios. Bom, é hora de intervalo comercial por aqui. Lembrando, mais uma vez, para você que o nosso canal, para a sua interação aqui, é o WhatsApp 99863001. E no próximo bloco, nós vamos ao vivo até Uberaba, vamos falar sobre o leilão na Viraí Camparino, que você confere no próximo domingo, a partir da 1h da tarde, aqui no Canal do Boi. 7 horas e 47 minutos, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. 7 horas e 48 minutos, eu estou de volta e trago para você agora informações sobre mais um De Olho na Fazenda. No último dia da Expo Genética, dia 25, a 1h da tarde, uma grande oferta de 200 touros nelore de alto padrão genético encerra a feira, lá em Uberaba, Minas Gerais. É o leilão na Viraí Camparino, com transmissão pelo Canal do Boi e realização da Programa Leilões. E nós vamos agora até Uberaba, saber mais detalhes sobre este leilão, com o repórter Gustavo D'Angelo. Mais uma vez, participa aqui do Bom Dia Produtor. Nós estamos começando o dia junto, encerrando o dia lá na Batida do Martelo, sempre trazendo as melhores informações e oportunidades de negócio, para quem está ligado aqui na programação do Canal do Boi, né Gustavo? Bom dia! É verdade, Adriano, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. Desde segunda-feira a gente está aqui ao vivo, né, para trazer as informações desse evento, então, que encerra, como você disse, a Expo Genética 2019. É a vigésima primeira edição do leilão na Viraí Camparino. Claudinho Sabino, seu José Humberto, sempre nessa parceria de muito sucesso, essa parceria consolidada aí, oferecendo ao mercado sempre a melhor genética produzida nas fazendas, né? Agora, antes da gente dar continuidade à nossa participação ao vivo aqui, eu quero chamar um VTzinho que a gente tem aí sobre a Chácara na Viraí. É um institucional que mostra um pouco desse trabalho, desse grande criatório. Confere aí! A influência da genética na Viraí no rebanho nacional, no rebanho Nelore, hoje é muito grande. E hoje a gente tem 1.700 vacas que entram em estação de monta, com 50 anos de seleção. Um dos maiores motivos da Ana Viraí estar há tanto tempo no mercado é que ela consegue fazer uma renovação muito rápida dos seus touros, dos seus reprodutores. Todo ano que a gente lança um touro no mercado, a gente já começou a usar esse touro. Esse touro a gente já começa a identificar filhos novos dele, com avaliações genéticas melhores que ele e com um tipo já melhor do que ele. A Ana Viraí vem sempre procurando colocar filhos melhores que os pais no mercado. Eu acho que essa é a grande jogada na Ana Viraí. Esse é o grande benefício que ela traz para o mercado, é acreditar na sua seleção. A gente acorda pensando em melhoramento genético, dorme pensando em melhoramento genético e sonha com melhoramento genético. Tá, então você pode acompanhar um pouco de qual é o objetivo, quais são os princípios da chácara na Viraí. E assim como a Ana Viraí, a Fazenda Camparino também é basicamente, tem esse mesmo norte na produção de um Nelore produtivo, funcional. E esses dois grandes criatórios juntos, então, realizam o tradicional leilão Naviraí Camparino, ofertando ao mercado cerca de 200 reprodutores. São 100 da Naviraí, 100 da Camparino, reprodutores como este, que você está acompanhando aí na sua tela. Então, o leilão Naviraí Camparino acontece nesse domingo, a partir das 13 horas, no horário de Brasília, encerrando aí a agenda da Expogenética 2019. Todos esses animais que serão ofertados possuem avaliação genética no Nelore Brasil, da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a NCP, e do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ, da ABCZ. E é um dos leilões mais aguardados da Expogenética, porque registra, costuma registrar aí, um dos maiores preços médios do ano. Agora, antes de encerrar nossa participação, Adriano, eu quero informar aos nossos telespectadores a agenda do dia da Expogenética 2019. Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto. Nós teremos, então, a partir das 8 horas, a Expomac, que é a feira de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, que vai acontecer em frente à sede da ABCZ, no Parque Fernando Costa. Às 8 horas, também, acontece um grande evento lá no parque, que é o nono workshop genômica NeoGen. Várias personalidades do agronegócio estarão presentes, vários palestrantes. Realmente, quem está aqui em Uberaba, vale a pena conferir esse evento. Das 9 às 16 horas, acontece a Feira de Matrizes Jovens, Nelore, linhagem Lengruber, na Fazenda Mundo Novo, na BR 050, quilômetro 125, sentido Uberaba, sentido Uberlândia-Uberaba. Às 14 horas, nós teremos o lançamento do segundo sumário genômico de fêmeas da raça Girleiteiro, no Tatersal Rubico Carvalho, também lá no Parque Fernando Costa. Às 15 horas e 30 minutos, nós teremos o Fórum da Pecuária Eficiente, na Central Alta Genetics do Brasil, na BR 050, quilômetro 164, também sentido Uberlândia-Uberaba. Às 15 horas, nós teremos o julgamento Matrizes Cláudio Sabino Carvalho, também lá no Parque Fernando Costa. Às 16 horas, o resultado do sexto concurso leiteiro de fazenda, no pavilhão multiuso. Às 17 horas, o lançamento do catálogo de touros da CRV Lagoa, no estande da CRV Lagoa. Às 19 horas, nós teremos o segundo encontro ABCZ Mulher, no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos, também lá no Parque Fernando Costa. E encerrando essa programação do dia, às 20 horas, nós teremos o leilão Top 100 da raça Nelore. É um leilão virtual com transmissão aqui pelo Canal do Boi. A leiloeira é a Central Leilões e a Programa Leilões. Só reforçando mais uma vez, a gente continua aqui direto da Leilopé, que ao longo de todo o dia, a gente vai ter outras inserções na programação do Canal do Boi, e também do AgroCanal, para destacar, então, o grande leilão Naviraí Camparino, que encerra essa agenda da Expogenética 2019. Leilão Naviraí Camparino, então, nesse domingo, a partir das 13 horas, no horário de Brasília. A transmissão, é claro, pelo Canal do Boi. Adriano, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gustavo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Um excelente e abençoado dia para você aí. Bom, por aqui, hora de mais um intervalo comercial. Salmo, eu já vou disparar uns abraços aqui do pessoal que já nos deu a honra de dividir o espaço com a gente aqui. Está ligado na nossa programação o Matheus Santos, ele é aqui de Aporé, em Goiás. O Jeremias da Silva Rezende, meu amigo de todas as manhãs, agradecendo a participação da Sara hoje. Valeu, viu, Jeremias? Obrigado pela sua mensagem aí. Meu amigo Joel Alves, lá de Itabatã, na Bahia, também, todo dia dividindo o carinho com a gente aqui. O João Maria Pontes, da cidade de Juara, no Mato Grosso, também está participando. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. O Azael, ele é do interior de Manacapuru, Lago dos Mundurucus. Rapaz, depois você fala para mim onde que fica isso, viu, Azael? Mas obrigado pela sua participação. Quem também está ligado aqui na programação é o Carlos José Pedrosa. Ele que está mandando um abraço para a gente lá de Maceió, nas Alagoas. E ainda tem muita gente aqui, tem o Nilson Leite. E tem muitos números que entraram para a gente aqui, desejando um abençoado dia, comemorando com a gente aqui a audiência do Bom Dia Produtor. Mas esqueceram de dizer o nome e a cidade de onde estão acompanhando a gente. Então, pessoal, não esquece não, para que a gente possa mandar um abraço carinhoso para você que está participando sempre aqui, através do WhatsApp, no Bom Dia Produtor, tá? De toda forma, obrigado pelo carinho e pela audiência de todo mundo aí. Não participou ainda? Ô, larga eu sozinho na palhada aqui, não. Pega o seu telefone aí, ó. Manda sua mensagem para o 99863001. Faça parte aqui do grande ciclo de amizade legal que o Bom Dia Produtor tem com muitos produtores de todas as partes do Brasil. 99863001. No próximo bloco, vamos dar um pulo até Sinop, no Mato Grosso, até o estúdio da Ricardo Nicolau, para conferir eventos também preparados pela Liloeira aqui dentro da programação do SBA. São 7 horas e 57 minutos. Fica por aí, não vai embora não. Ainda tem muita coisa boa te esperando no Bom Dia Produtor de hoje. Volto já! Já estou de volta e continuo trazendo oportunidade de bons negócios para você que está ligado aqui no Bom Dia Produtor. E você já sabe, quando a gente dá um pulo em Sinop, quando a gente faz um link aqui com o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, tem sempre excelentes oportunidades de negócio esperando por você. A próxima que está assim, ó, já na ponta da agulha aí, é o Leilão Coroados na origem, né? Mas eu vou bater um papo com a Rafaela, que hoje está de volta aqui no Bom Dia Produtor. Está sumida, mas hoje está de volta aqui, que vai destacar para a gente, é reta final para a realização do Leilão do Coroados, mas tem muita coisa boa preparada também dentro da agenda da Ricardo Nicolau. Né, Rafa? Bom dia! Bom dia, Adriano! Bom dia, meus amigos de casa! Bom dia aos meus amigos do SB Adriano! A gente tem que aproveitar as oportunidades quando o Arnaldo está por aqui nos estúdios, porque, olha, o Arnaldo está viajando demais, está difícil, aí quando ele vem, já aproveita e mata a saudade também do Arnaldo Campos. Meus amigos de casa, neste sábado, segundo leilão, Genética Coroados. Você que está procurando um Senepol de qualidade, todo mundo sabe que o Senepol está vindo aí para revolucionar a pecuária do Brasil. Então aproveite essa oportunidade, que a família Basílio está aí disponibilizando uma genética de qualidade no Senepol. Quero mostrar rapidinho alguns lotes, porque também quero falar da nossa agenda de leilões. A oferta desse leilão da Senepol Coroados vem com 110 touros Senepol totalmente avaliados e também vem com touros Nelore, 35 touros Nelore avaliados também. Vou mostrar um pouquinho das duas ofertas para vocês aí de casa, tá bom? Quero pedir para os meus amigos do SBA subir o lote 63. Vamos falar de oferta, quero mostrar alguma das ofertas, que assim, após você assistir aqui a nossa participação do Bom Dia, você vai correndo ligar no telefone e fazer seus cadastros e lances. Já quero passar também o nosso telefone, o 353-20077. Olha aí, ó, um touro Senepol, lote 63, ele vem com 35 meses, filho do Gene Serrano 407, em WC 112N, ele vem com 45 de CE e 828 quilos. Meus amigos de casa, o frete é facilitado. Exatamente, a família Basílio aí sabe da necessidade do pessoal que gosta da raça Senepol, então está querendo levar para todo o Brasil aí. Então você aproveita essa oportunidade do frete facilitado, liga aqui na Ricardo Nicolau Leilões, na mesa operadora, no 3532-0077, consulte a sua localidade e aproveite a sua oportunidade. Agora o lote 65, meus amigos do SBA, 65, lote 65, ele vem com 37 meses, ele é filho do Gene Vale 616, em Caribe 35, da Gene Tropic, ele vem com 42 de CE e 765 quilos. Claro, meus amigos de casa, que nós não conseguimos mostrar todas as ofertas, que vai estar disponível aqui nas nossas participações, mas você pode entrar no site da Ricardo Nicolau Leilões, no www.ricardonicolaoleilões.com.br e ficar a par de todas as ofertas, tanto do Senepol, quanto do Nelore. Vamos lá, agora o lote 31, lote 31, meus amigos do SBA, o lote 31, ele vem com 28 meses, quero mostrar o mais novo, 31, 28 meses, ele é 014, 0412 da Coroados FIV, em CH Profit, ele vem com 41 de CE e 640 quilos. É isso aí, meus amigos, vocês conseguem ver a qualidade que a família Basílio, o Sr. Jorge, Douglas, Diogo, tem trabalhado no Senepol. Agora eu quero pedir rapidinho, Nelore, por favor, o lote 2, quero mostrar rapidinho para quem vai querer levar tanto o Senepol quanto o Nelore, a nossa raça aí. Lote 2, ele vem com 28 meses, ele é filho também, ele vem com 28 meses, ele é filho do Vêncius, em Amarote, ele vem com 39 de CE e 773 quilos. Olha só esse lote cigarro, está disponível para você também no Leilão Genética Coroados, que o Sr. Jorge Basílio também tem qualidade no Senepol e tem qualidade no Nelore. O lote 3 agora, meus amigos do SBA, o lote 3, por favor, o lote 3, ele é filho do Cacique FVC, em Marisco, ele vem com 37 de CE e 751 quilos. Nesse leilão nós vamos ter filho do Vêncius, vamos ter filho do Jaguarari de CV, vamos ter filho do Jabriel Fiv de Navirei, então nós vamos também ter uma oportunidade, uma oferta incrível também do Nelore, então você não pode perder essa oportunidade de investir em bons negócios, em animais de qualidade, em todo um trabalho de uma família, e quero reforçar também a agenda do dia, a agenda do dia do leilão neste sábado, como passou aí no Grandes Criatórios, antes da nossa entrada, nós vamos ter uma palestra incrível com o especialista de Senepol, o Júnior Fernandes, exatamente, nós vamos ter uma transmissão no AgroCanal, às 10 horas do horário de Mato Grosso, às 11 horas do horário de Brasília, com o Júnior Fernandes fazendo uma palestra sobre Senepol, do pasto ao prato. Nós vamos ter mais ou menos uma hora de palestra e aí nós vamos ter uma pausa para o almoço, depois nós retornamos às 13 horas do horário de Mato Grosso, às 11 horas do horário de Brasília, com este grande evento, com este grande leilão, que está com uma oferta incrível. Meus amigos de casa, não percam a sua oportunidade de investir em bons negócios, em gado de qualidade, com a família Basílio, e com a Ricardo e Nicolau Leilões. É neste sábado, 24 de agosto, nas telinhas do AgroCanal, nos acompanhem. Um grande abraço para vocês de casa, um grande abraço para os amigos do SBA, e um grande abraço, meu amigo Adriano. Valeu Rafa, um grande abraço para você também, um bom dia para você e para toda a galera da Ricardo aí. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Bom, agora é a hora do recado do nosso amigo aqui da casa, o Éder Campos, que vai apresentar para você um produto para aumentar a absorção de nutrientes do gado. É o Brick Feno. Acompanhe. Brick Feno, volumoso como você nunca viu. Por ser feito de capim cozido, é o único volumoso que garante alta digestibilidade. E sua compactação, em processo industrial, torna o transporte muito mais barato. Por exemplo, em um truque de Brick Feno, você transporta o equivalente a seis truques de feno comum, ou silagem. É fantástico, não é mesmo? Outro diferencial importante é a armazenagem. A baixa umidade do produto final faz com que ele não mofe e possa durar até um ano. Basta armazená-lo em local seco. Brick Feno, garantia de coxo limpo em qualquer época do ano. Palatabilidade inigualável. Amigo pecuarista, consulte condições especiais e saiba mais em brickfeno.com.br. Se você quiser ligar, pegue aí o telefone. 34-3281-4860. E se você quiser mandar um WhatsApp, anote aí o telefone. 34-991-88-3001. E também tem o 986-86-3002. Brick Feno, o alimento certo para o seu rebanho. Valeu, Éder. Bom, eu vou para mais um intervalo comercial. O programa tem mais parada que linha de ônibus na capital, né? Pois é, vamos para mais uma paradinha, mas vamos mandar já um abraço aqui também. Quem está ligado aqui e mandou uma mensagem legal é o Mansueto. Tem fazenda em Juína, mas mora em Manaus. Falou agora há pouco, né? Que eu perguntei onde que era Manacapuru. E ele falou, é aqui no Amazonas. Está mandando um abraço para a gente. Mandando um abração também para o seu Douglas e para o Jorge Basílio. Grande abraço para você. Obrigado pela sua audiência, tá? O Geraldo, lá de Governador Valadares, também está dizendo aqui, não sai de casa sem assistir o Bom Dia Produtor. Programa informativo tem de melhor no agro. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E está mandando uma foto aqui do netinho, o Enzo. Está iniciando no ramo aí do agronegócio. Grande abraço. Está no caminho certo, viu, Enzo? Obrigado, viu, Geraldo, pela sua participação. A participação de todo mundo que já mandou o seu recado aqui. Manda você também. 9-9-8-6-3-001. Próximo bloco, vamos novamente até Uberaba. Vamos saber detalhes do leilão Top 100, que será realizado hoje, às 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi, ofertando fêmeas de alta performance, touros para repasse, embriões e aspirações. Tudo isso com realização da Central Leilões. Daqui a pouco eu estou de volta. 8 horas, 10 minutos, estou de volta. E que você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi, tem visto que a gente está trazendo para você uma cobertura completa da 12ª Expo Genética. Está sendo realizada no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. A exposição reúne os principais programas de melhoramento, trazendo os avanços genéticos das raças ebuínas. E é para lá que nós vamos agora, vamos saber o que é destaque no dia de hoje, lá na 12ª edição da Expo Genética. E quem mais uma vez participa com a gente, trazendo as informações ao vivo, direto dessa feira, é meu amigo Daniel de Paula. Bom dia, Daniel. Bom dia, meu caro Adriano. Bom dia a todos os que estão acompanhando a nossa programação. Estamos ao vivo novamente aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Já meio que na reta final desta 12ª Expo Zebu, mas ainda com muita coisa para acontecer. Só em termos de leilões, nós ainda temos, todos os dias até o último momento dessa exposição, leilões importantes, portanto são quatro os compromissos comerciais que você tem ainda aqui na programação do Canal do Boi, começando com o de hoje à noite. Nós estamos aqui exatamente para falar desse grande remate organizado pelo Nelore 100, o leilão Top 100. Meu amigo Carlos Eduardo Novaes formatou mais uma vez uma grande distribuição de genética que vem da Fazenda Crioula e de vários convidados que ele aglutinou para manter essa data fixa no calendário da Expo Genética. Para você ter uma ideia da tradição, da importância e da consolidação desse leilão, a exposição tem 12 anos e esse leilão vai para a 11ª edição. Portanto, no 1º ano ele deu aquela observada como a fidalguia dele lhe ordena, lhe formou e aí depois ele falou assim, é ali que está o mercado, é ali que está o melhoramento genético e nessa Copa do Mundo do Melhoramento, o Cadu Novaes traz mais uma vez o leilão Top 100. Eu estou com um cara aqui que é muito compadre seu, amigo, compadre do Betão, seu irmão e está aqui o Janduvi que está assinando a assessoria desse catálogo que é qualquer coisa de realmente extraordinário, está chamando bastante atenção. Não só pela fama que tem, a importância que tem o Cadu, mas por tudo que a genética dele já produziu e claro, para estar no catálogo tem que ter grandes convidados. E o Janduvi ajudou a formatar isso tudo, cara. O Cadu tem um respeito tão grande que hoje as pessoas não querem saber qual é o nome do animal. Tendo o sobrenome 100 já basta, Janduvi. Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aí que nos assistem. Bom dia, Adriano. Grande prazer estar participando desse programa aí com essa sua liderança aí. O leilão hoje é muito especial, né, Daniel? Leilão cheio de genética, muito bem formatado. O Cadu tem uma seleção de anos aí com muito critério, onde ele conseguiu unir beleza racial, produtividade, uma carcaça no gado, que é a identidade do Cadu Novaes, funcionalidade, boa estrutura, um gadão. Temos várias categorias hoje que vão ser ofertadas nesse leilão. Desde um pacote de oósticos, as principais doadoras, novilhas paridas, novilhas preem, temos touros pra repasse e touros pra serem usados a campo. Da melhor genética, dos melhores reprodutores de central, que o Nelore 100 já produziu durante essa trajetória aí de seleção do Nelore PO. E também temos convidados especiais hoje. Temos o Nelore Paranã, temos o Flávio Aranha, temos o Lourenço Campos, que trouxe um gadão pra esse leilão. Nove lotes, né, da Fazenda Nova. Exatamente, nove lotes, um gado muito bem selecionado, novilhas preem, de ótimo fenótipo, de uma genética aí atual do mercado, que vem sendo comercializada. Temos uma novilha também muito boa, da Terra Boa, do Sr. José Luiz Niemeyer. Temos alguns lotes da Mundo Novo, e temos um touro também especial, da Carpa Serrana, pra ser ofertado hoje. Você falou touro, que nós vamos ter também, além das matrizes que nós vamos mostrando, né, ao longo da semana, e nessas participações todas nossas até o começo do leilão, tem touros, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o que a gente está vendo aqui na Expo Genética, que é uma realidade dentro do Nelore, aliás, dentro do Zebu brasileiro, Janduvi. Nós temos visto algumas características que já são consolidadas, que não tem volta, elas vão só melhorando em todos os rebanhos que selecionam e oferecem genética, que são a fertilidade, a habilidade materna, a rosticidade, o racial, indiscutível, porque você não enfeia um bicho, né, você vai só melhorando, porque você vai escolhendo sempre os melhores. Mas duas ou três características são preponderantes hoje no Nelore, que tem consolidado e fechado mais ou menos um pacote. Primeiro, a juventude. A gente tem filhos de touros jovens apresentados, por exemplo, no ano passado aqui, já produzindo e já à disposição no leilão de hoje que o Cadu traz. E a outra coisa é a docilidade. Nós estamos aqui no pavilhão, viu, Adriano, do Nelore Paranã, na Genética Paranã, lá de Aciara, no Goiás, e é impressionante, animais que saíram do pasto, dos piquetes, vieram para uma exposição, animais jovens, novilhas, tem vacas, tem bezerras, não dão um passo com um pouco mais de estrondo. É inacreditável. Tem aqui uma vaca do lado do Janduvi, estava que queria participar aqui da entrevista também, de tão mansa que é, isso aqui é uma qualidade que passa demais, né, Janduvi? E isso está no rebanho, isso que é o mais interessante, né? Exatamente. Um dos critérios de seleção do Nelore é essa docilidade, é o temperamento. Isso é analisado a campo, principalmente em vista dos manejos em curral. Isso é muito analisado e isso é passado de geração a geração. O temperamento na seleção do Nelore, ele é fundamental para um critério de seleção, até para o ganho de peso dos animais. Menos estresse, mais produtividade. Com certeza, exatamente. E tudo isso hoje vem sendo transmitido nessa feira aqui, que é uma feira que a cada ano ela evolui. Principalmente hoje, você vê aqui no pavilhão do Nelore Paranã, todos os animais na sua ficha de avaliação, eles têm a DEP genômica. Essa DEP genômica, ela veio para acrescentar e aumentar a confiabilidade de todas as DEPs que compõem a avaliação genética de cada animal. Eu te falei de juventude e de docilidade, que são duas características. A terceira não é uma característica, mas sim uma tecnologia que consolida, e que garante todas as características passadas para as progênias. Inclusive, nós temos uma aqui, claro, que, por exemplo, ontem nós fizemos uma participação ao vivo nesse horário, dentro de uma baia, onde estava uma novilha doadora, da Bom Sucesso, que vai ser vendida no leilão de amanhã à noite. Estava ela e a filha, outra doadora muito jovem, e eu e o Michel Carruz estávamos dentro com ela do lado. Claro que um animal como essa daqui, que o Rodolfo vai apresentar para a gente, pode aproximar essa belezura para cá. Uma novilhota, desse porte aqui, é um animal doce, uma barbaridade, como a gente costuma dizer no campo, quase uma coitadinha, mas é um animal de 500 quilos, praticamente, 500 e poucos quilos. Ela, de aproximar e querer encostar, ela pode jogar a gente longe. A gente tem que ter certa cautela, afinal, quando nós estamos no ambiente dela, né, Rodolfo? Vou chamar aqui o cara que coordena... O Januvi esteve no Leilão do Paraná, até pouco tempo atrás, e ajudou a formatar esse projeto, que hoje confina 50 mil bois, que tem 30 mil matrizes, e produz uma barbaridade, produz 600 toas por ano, e que hoje vai ser um dos convidados do Cadu Novaes. E o Rodolfo Bilac está aqui, apresentando esse lote, que você vai trazer para o leilão, cara, é impressionante, o que chama a atenção hoje, você entrar num pavilhão como esse, que é dedicado a animais, mas a gente que é visitante, e eles são os donos do pedaço, né, Rodolfo? Bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, os telespectadores do canal do Boi, bom dia, Januvi, bom dia, Bruno. Realmente, a gente trouxe uma novilha para esse leilão, a convite do seu Cadu Novaes e do Januvi, que é a assessoria do leilão, uma novilha que a gente, assim, tirou da nossa cabeceira. Vai dar dó de vender, fala pra mim. É, dó não, porque a gente sabe para onde ela vai, né, vai frutificar, vai produzir, vai ser multiplicada. Então, dó a gente não tem, porque a gente sabe o que a gente está vendendo. Até porque você tem esse compromisso com o mercado, né, e outra, você deve ter um orgulho de vê-la fazer feliz, o que em levar um animal desse. Exatamente, a gente faz a parte comercial, né, a gente fica feliz de encontrar os clientes, e Rodolfo, aquele touro que eu comprei, aquela novilha que eu comprei, aquela doadora que eu comprei, lá em casa está muito bem, está produzindo, então isso é o, a satisfação nossa, é escutar isso dos clientes, né, essa semana a gente teve vários clientes passando aqui no nosso pavilhão, e dando esse relato, né, que já adquiriu genética do Nelore Paranã, e está super satisfeito. E essa novilha não é diferente. Vamos apresentar? Vem pra cá, encosta aqui um pouquinho pra mim, Rodolfo, nós estamos com o nosso mochilinho aqui, viu, Adriano? E eu vou pedir pro Bruno mostrar um pouquinho mais perto aqui, aí bonito, assim, pra gente saber quem que é, e de onde vem, e o que que ela pode oferecer. Essa novilha, ela tem um pedigree muito especial, que, ela é filha do Nero, de Naviraí, então um touro conhecido, né, dentro do plantel da Naviraí, que é filho do Jabriel, que foi um recorde, de preço da raça, aqui dentro de Uberaba, então, na linhagem paterna, ela é a Naviraí fechada. Na linhagem materna, ela é interessante também, porque, ela leva sangue do Rambo, que é um touro da linhagem Maná, e na linhagem baixa, ela leva sangue da J Galera. Então, é a união aí, de três pilares da raça Nelore, né, ela leva sangue da Naviraí, da Maná, e da J Galera. Então, é uma aposta muito grande, como futura doadora, eu tenho certeza, que quem adquirir esse animal, vai colher frutos, vai coletar embrião, vai prosperar com ela. E detalhe, tão jovem, e já inseminada, é, do Rendife. Então, é, então, explosão de genética, na barriga dela, ela vai levar ainda, a genética aditiva, no pacote. É jovem demais, tá despedindo dela, né, Bruno? Vai despedindo, porque a partir de amanhã, ela vai pertencer a algum novo felizato. Rapaz, deixa eu ver se eu lembro direito. Genética aditiva, tá no ventre, ela tem Maná, ela tem, é, Naviraí, do outro lado, quer dizer, é só, e ainda tem a beleza, a J Galera, todo o racial, que vocês prezam demais, aliás, é fundamental, porque, senão, o Nelore não seria o que é hoje, é uma explosão genética, né, a gente não vê. Como o Rodolfo falou, filha do Nero, Nero foi recorde, no leilão Noites Campeões, na esposa Ebu, de 2017, ou 2018, eu não me lembro. Pai dele, espetacular, e jovem ainda também. Filho do Gabriel, a mãe, filha do grande genearca, da Mundo Novo, igual diz o nosso presidente, doutor Arnaldo Manuel, do Rambo, e na parte baixa, Rodolfo, a rainha da J Galera, grande Itália 4, essa novilha tem uma consistência genética, uma carga genética, melhoradora, para produzir, e é impressionante. Como o Rodolfo falou, futura doadora, quem adquirir esse animal, para formatar um rebanho, para tirar a genética dela, e o ventre dela, com um dos grandes touros, da atualidade, o rendife, da genética aditiva. E ontem foi bastante valorizado também, aliás, tem sido, ontem no leilão da genética aditiva, foi bastante comentado. Pode devolver ela, para o lugar dela, porque ela merece, vai se hospedar aqui novamente, na sua baia, está bem guardada, aqui no pavilhão, da genética Paranã, se você estiver vindo para Uberaba, até domingo, tem expo genética, ela ainda vai estar aqui, porque só depois que acabar a exposição, é que ela vai partir para o seu destino. Mas a verdade é a seguinte, esse aqui é o nível, de genética, que nós temos no leilão Top 100, desta noite. O Canal do Boi, tem um orgulho muito grande, de mostrar isso, esse ano a novidade do leilão, é que ele vai ser virtual, mas com a genética real, com essa produtividade toda, e a gente vai ter, uma reunião bastante interessante, de amigos, que se encontrarão, dentro do armazém do Boi, um dos restaurantes, aqui dentro do Parque Fernando Costa, e o Cadu Novaes vai inovar também, no convite para as pessoas que entram lá, e vão dar uma contribuição, como se fosse um ingresso, para participar do leilão lá em loco, dentro dessa questão virtual, da apresentação dos animais, e essa renda toda, da arrecadação para o convite, para os que estiverem lá no armazém do Boi, vai ser revertida toda para o Hospital do Amor, e cada mil reais, vai ter uma quantidade também, doada pelo leilão Top 100, para o Hospital do Amor, de Barretos, uma iniciativa muito legal, uma causa nobilíssima, e a gente tem que parabenizar o Cadu, e a todos os que formataram, esse leilão Top 100 de 2019, que tem, eu repito, o Janduvi assinando a assessoria, e o Rodolfo trazendo, junto com a Genética Paranã, lá de Goiás, uma beleza igual a essa, que chama-se inepta, mas que ela está muito, muito apta, para fazer aquilo que você precisa, e quer do Nelore Brasileiro, agradecer ao Janduvi, agradecer ao Rodolfo, o rapaziada aqui, do Nelore Paranã, que nos emprestou, esse espaço aqui, e essa beleza toda, para começar bem, essa quinta-feira, de Expogenética, meu caro Adriano Faleiros, receba o nosso abraço, aqui o abraço, do seu compadre, Janduvi, que está aqui, te mandando mais um alô, tá bom? Valeu, Dani, obrigado, um abraço no Rodolfo, um abraço apertado, Janduvi, e é bom a gente rever amigos, nem que seja pela televisão, né? Grande abraço, viu, Janduvi, apareça, bom dia para vocês aí. Bom, só lembrando que toda a cobertura, da 12ª Expo Genética, você acompanha ao longo, da nossa programação, tanto no Bom Dia, bem como no Agricultura BR, e também nos programas, da parte vespertina, e também noturna, aqui, né, o Mais Pecuária, na Batida do Martelo, você sempre sendo atualizado, sobre a maior feira de genética zebuína do mundo, que está sendo realizada em Uberaba, Minas Gerais. Bom, e agora é aquele momento, que a gente abre espaço, aqui no Bom Dia, Produtor, para falar de soluções, em máquinas e pastagens, dessa grande empresa parceira, que é a Germi Pasto, e mais uma vez, ele está aqui, dividindo espaço comigo, para levar as informações importantíssimas, que você aí, produtor, precisa saber, sobre essas tecnologias, da Germi Pasto, que é o embaixador da Germi Pasto, Guilherme Beretta. Bom dia, Guilherme. Olá, Adriano, bom dia a você, bom dia a todos, aqui na sua campanha. Olha, Adriano, a gente estava assistindo o Daniel de Paula, lá da Expos Genética, lá em Uberaba, e nós vimos aí, belos animais. Com certeza, esses animais, consumiram uma pastagem, de boa qualidade, e é isso que a Germi Pasto, oferece para você, as melhores sementes, que vão dar origem, aí, uma boa formação, da sua pastagem. Lembrando, que a empresa, trabalha com 16 cultivares, né, só para enumerar aqui, você que precisa, do Piatã, nós temos esse produto para oferecer para você, o Paiaguasa, e Piporã, né, a Humidícola, a Dictioneura, o próprio Xaraés, a Decumes, o Marandu, ou seja, a linha completa. E para você também, meu amigo, que precisa melhorar a dieta dos seus animais, vai investir aí, em correção de solo, vai fazer um pastejo rotacionado, nós indicamos aí, os pânicos, né, tanto o Mombasso, o Zuri, o Tamane, o Kenia, e também o Maçai, perfazendo, meu amigo, mais de 40 produtos, que figuram no nosso portfólio. Afinal, nós temos aí, três apresentações em cada uma dessas cultivares, aí, as sementes convencionais, para você que utiliza esse produto, nós temos aí, para oferecer para você. Semente Select, que é o grande carro-chefe da empresa, o produto mais vendido pela Germi Pasto, e por último, também, um produto que vem ganhando mercado, inclusive, uma das solicitações do próprio cliente, que são as sementes de alta pureza grafitada. Além disso, nós também somos fabricantes aí, das VDTEC, tanto a VDTEC Multi, como a Plus, as maiores, né, com 190 litros, e as menores com 80 litros, mas, a intenção, é justamente, ter uma melhor distribuição de semente de pastagem, e também, economia. Economia, porque você pode, e deve, colocar um segundo equipamento, no mesmo trator, que vai fazer, a distribuição da semente de pastagem, e aí, meu amigo, nós temos aí, semeadura e incorporação, feita numa única operação, economia, de 60 reais por hectare. Olha quem aproveitou a compra programada, inclusive, eu tenho o grande prazer de atendê-lo, o seu José Paulo Ribeiro, um produtor rural, lá do interior do estado de São Paulo, aproveita sempre, as condições comerciais da Germi Pasto, e faz bons investimentos. Acompanhe aí. Como a gente mexe com muita pastagem, a gente tem o gado de corte, e eu já ouvi falar da Germi Pasto, no canal de televisão, fazendo propaganda. E aí, eu vi aqui, eu vi o estandar aqui, e resolvi vir de perto. E aí, eu gostei muito dos produtos, gostei do atendimento, tudo, e das condições deles, que você compra hoje, e programa e entrega. Aí, programa e entrega, para o final do ano, aí eu fiz uma compra aí. Garantia semente, com qualidade e tudo, né? E o preço, com certeza, é menor. Eu comprei a brisanta, né? Que é hoje que produz mais massa seca por hectare. Peguei a pura, aquela encrostada, né? Que a gente usa menos por hectare. Para mim, vai ser uma experiência nova. Eu sempre trabalhei com a comum. Nós vamos jogar 12 quilos por hectare. Eles falam de 10 a 12, mas vamos jogar 12 para ficar bem plantado mesmo. Eu acho que para quem tem intenção de reformar pastagem, ou formar pastagem, eu acho que a Germi Pasto é uma empresa sólida, uma empresa boa, apresentou aqui o que é a empresa para a gente, e com certeza pode confiar que é uma empresa de primeiro mundo. Olha, meu amigo, para você fazer bons negócios, inclusive dentro da compra programada, oportunidade de preços mais baixos, e para você parcelar suas compras, pegue o seu telefone e entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germi Pasto. Operadora 6733-389-6700 e também 0800-647-0050. Aí está o nosso portal, o germipasto.com.br. E para você, meu amigo, que quer fazer a sua pergunta, você que tem dúvidas, acesse o YouTube, também o Instagram, que são justamente os canais, aliás, o Facebook e o Instagram, que são canais para você estar interagindo com a nossa equipe. E agora sim, para você que quer assistir bons vídeos lá no YouTube, a Germi Pasto já postou vários vídeos, e todo esse material gratuito e à sua inteira disposição. Adriano, por hoje é isso. Um grande abraço. É com você. Valeu, Bereta. Obrigado pela sua participação. Antes de eu ir embora, deixa eu mandar um abraço aqui para o engenheiro agrônomo Márcio, que mandou uma foto muito bacana aqui, junto com a filha dele, e colegas do Mapa, lá na Tecnagro e Segunda Expo Búfalo, lá no Amapá. Infelizmente não vai dar tempo de mostrar as fotos, mas muito legal aqui. Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. E todos vocês que participaram com a gente no dia de hoje, um agradecimento especial, meu carinho aqui, um abraço apertado, uma excelente abençoada quinta-feira para todos. Me despeço, fazendo já o convite para você. A gente está junto amanhã, reta final de semana, sextou amanhã, mas a gente está junto a partir das sete horas da manhã, aqui com mais uma edição fresquinha do Bom Dia Produtor. Te espero, grande abraço, até lá, tchau, tchau.